Música Estamos começando mais um dia de aulas desta tarde, aqui no nosso programa Vem Aprender. Agora vai começar a programação do segundo e do terceiro ano do ensino fundamental. Logo em seguida, você fica com as aulas para o primeiro ano do ensino fundamental e da educação infantil. Termina o primeiro ano e já começa o infantil. Assim, coladinhos. Cada vez mais, estamos recebendo fotos e vídeos dos nossos alunos, estudando, lendo, mostrando seus trabalhos e atividades trazidas pelos nossos professores. Vamos ver? Envie as suas pelo nosso número 9165-8345. 9165-8345. Música 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 Muito bem pessoal, continue assim, lendo muito e estudando. Ler e estudar é o melhor que você pode fazer para passar esse momento de pandemia. Olá, a sua aula, a sua sala de aula é aqui na tela da TV Educativa de Ponta Grossa. Estão preparados? Então, vamos começar. Atenção, vão começar as aulas do primeiro ano do ensino fundamental. Olá, crianças! Como vocês estão? Tudo bem? Eu espero que estejam bem. Eu sou a professora Quioma e voltei para trabalhar mais um pouquinho, estudar mais um pouquinho com vocês. Quero mandar um beijão bem grande para a minha escola, a Escola Nelson Pereira Jorge, e para todos os alunos que estão fazendo as atividades, mandam as fotos e as professoras ficam muito felizes. Vamos lá, então, para o nosso objetivo da aula de hoje? Ouvir a história com atenção. Compreender, com a ajuda da professora, a história do seu alfabeto. Conhecer a biografia do autor. E o caderno? Como que eu registro no caderno? Ah, você vai colocar a data de hoje. Hoje é dia 6 do mês 7, já estamos em julho de 2020. Aluno, escreve teu nome bem caprichado. Olha só, o que nós vamos precisar de material para a semana? Caderno, o estojo com lápis, borracha, lápis de cor, tesoura, o teu kit escolar. E na sexta-feira, nós vamos precisar de alguns materiais diferentes. Vai juntando aí na tua casa, tampinhas de garrafa pet ou pratinho de isopor. Sabe aquele pratinho que veio o queijinho que a mamãe compra? Então, vai guardando durante esta semana, porque na sexta-feira nós vamos fazer um alfabeto. Canetinhas, papel branco ou colorido. Então, olha só, hoje eu trouxe para vocês um livro. O livro do seu alfabeto. O aniversário do seu alfabeto. E olhem só quem está aqui na nossa aula. O seu alfabeto. Seja bem-vindo, seu alfabeto. Ele vai nos contar a história do aniversário dele. Vamos ouvir? Mas antes, olhem aqui para o livro. Ai, olha só essa capa. Que capa colorida. Que capa bonita, não é mesmo? E aqui tem o título, ó. O aniversário do seu alfabeto. Quem escreveu esse livro foi a Mir Piedade. Vamos então para a história? Vamos lá. Todas as letras receberam um convite muito importante. Dizia assim, dia 18 será o aniversário do seu alfabeto. Você é um convidado especial. Não falte. Recepção, clube social da Alfabetolândia. Horário a partir das 20 horas. Traje social. Obrigada. Esposa do seu alfabeto. Foi a esposa dele quem mandou o convite. As letras ficaram empolvorosas. Ficaram muito felizes. O quê? Aniversário do seu alfabeto. Cada uma tratou de providenciar um presente especial que lembrasse a sua letra. No grande dia, no enorme salão de bailes do clube da Alfabetolândia, as letras iam chegando. Umas sozinhas, outras em grupo, todas vestidas com muita elegância e levando o seu presente. A mulher do seu alfabeto estava na porta recepcionando os convidados e havia contratado como segurança as letras W, K e Y para impedir a entrada de qualquer penetra e evitar tumultos. Chegaram primeiramente a letra A, com um pacote cheio de alegria. E a letra D? Com um diamante que reluzia, tanto quanto o sol. O C levou uma camisa. O F chegou com uma fotografia do seu alfabeto quando ele ainda estava na pré-escola, encontrada nos arquivos da biblioteca pública. O E levou uma estrela da constelação da dona Via Láctea. O X, um xarope especial das flores equatoriais, para ele combater a gripe e assim ter uma boa velhice. Todas as letras que chegavam iam cumprimentar o seu alfabeto e dar-lhe seu presente. Ele estava tão feliz que parecia criança. Chegou então o H com uma arpa. O L com um livro de piadas. O P deu uma pipa para que seu alfabeto não esquecesse que um dia fora criança. O B levou um boné vermelho. O Q ofereceu um quero-quero, que foi solto imediatamente pelo seu alfabeto, após explicar que libertar uma ave tão bela deixava seu coração cheio de felicidade. O G levou um gato siamês, que logo pulou no colo do seu alfabeto e ronronava satisfeito. O I presenteou o aniversariante com uma muda de IP amarelo. O M deu um mapa da alfabetolândia feito à mão. E o N levou em miniatura um navio para colocar na estante. O J ofereceu um jaleco para os dias de frio. O T um telescópio. O O levou uma orquestra para animar a festa. E o U um ursinho de pelúcia. O Z levou um zéfiro em uma caixa de mármore para os dias quentes demais. Um ventinho gostoso. O V deu uma violeta em um vaso de bronze. Os irmãos SS e os irmãos RR chegaram quando a festa estava no auge. Os gêmeos SS levaram um par de sapatos de couro artificial, bem entendido. E os irmãos RR um relógio. Na hora de entregar o presente nem o SS nem o RR queriam dizer que eram dos dois. Cada um dizia que o presente era somente seu. Começaram a discutir. Partiram para o tapa. Foi uma briga danada na frente do seu alfabeto. Qualquer briga é triste. Sendo de irmãos, pior ainda. Brigaram de não se largar. Era puxão de cabelo para cá, soco para lá. A esposa do seu alfabeto, irada, mandou chamar dona delegada a separação em sílabas, que os levou presos, colocando-as em sílabas, celas, separadas. Tanto os gêmeos SS quanto os RR não podem ficar na mesma sílaba-cela, senão acabam brigando. Depois desse lamentável episódio, cantaram parabéns, deram abraços e beijos e foi cortado o bolo com velhinhas. O M, muito apressado, correu para cumprimentar seu alfabeto. Mas ele acabou caindo, escorregou em cima do bolo. Foi uma risada geral. Somente o P e o B não riram e correram para limpar-lhe o rosto. O M, envergonhado, rompeu laços com as outras letras e disse que a partir daquela festa só andaria na frente do P e do B para protegê-los, porque eles eram amigos verdadeiros. Seu alfabeto pediu calma a todos, começou a distribuir pedaços do bolo e mandou um prato cheinho de guloseimas para os gêmeos brigões. Pediu depois que a orquestra continuasse tocando, porque o baile só ia terminar quando o dia amanhecesse. E assim acabou a história do livro. Olha só, né? Quanta confusão na festa do seu alfabeto. Mas vamos olhar aqui na tela e vamos ver então um pouquinho sobre este autor, né? Sobre o livro, né? A capa do livro. Vamos ver aqui, ó. Que livro colorido, né? Um livro bem atrativo para nós, para as crianças. Mas vamos lembrar o que tem que ter no livro? O que será que aparece no livro? Vamos lá? O nome do autor. Olha aqui, ó. Amir Piedade. É sempre muito interessante nós sabermos quem fez o livro. Quem escreveu o livro. Conhecer o autor. Isso é muito interessante. O que mais que aparece na capa? O nome da história. O nome do nosso livro é O Aniversário do Seu Alfabeto. O nome, todo livro, na capa aparece o nome do livro. O que mais que aparece? O nome do ilustrador. O nome do ilustrador. Olha só. Luiz G. Zini. É o nome do ilustrador. É um amigo do Amir Piedade que fez com ele este livro. Todo o desenho, todo o colorido foi o ilustrador quem imaginou e colocou no papel. Também aparece a editora. Quando o autor ele faz um livro ele manda para uma editora. Nesse caso é a editora Cortez. E a editora, então ela vai analisar esse livro. Ela vai ver se é um livro interessante mesmo e então ela faz então toda a propaganda do livro. E o que mais que aparece? A edição. Este livro aqui já está na quinta edição. Então é um livro muito vendido. As crianças gostam desse livro. Uma história muito interessante que fala sobre o alfabeto. Então já é a quinta edição. Já é a quinta vez que eles estão fazendo novamente este livro. Olha só ele aqui. É o Amir Piedade. Este aqui é o autor deste livro. Ele imaginou a história. Ele planejou essa história e então colocou no papel. Vocês sabiam que ele é um homem que gosta muito das crianças? É, ele é sempre convidado para ir nas escolas. E ele diz que quando ele vai nas escolas ele fica muito contente em ver que as crianças estão aprendendo, que as crianças estão estudando. Por isso esse carinho tão grande pelas crianças. e ele fez e ele fez este livro. E onde será que ele nasceu? Ah, o Amir ele é paranaense. Ele nasceu no estado do Paraná em uma cidade chamada Piraí do Sul. Olha, pertinho daqui de Ponta Grossa. Mas vocês sabiam que ele nasceu em Piraí e depois ele passou um bom tempo da sua infância em Ponta Grossa. Isso mesmo. Ele viveu um bom tempo aqui na nossa cidade. E ele fala até que ele se acha Ponta Grossense do tempo que ele ficou aqui. Hoje ele não mora mais aqui na cidade. Ele viaja bastante, ele vai em encontros, em escolas conversar com as crianças. Mas ele é daqui da nossa cidade. Que legal, né? Hoje nós estamos vendo um livro feito por uma pessoa que já morou aqui na nossa cidade. Olha só, teve uma festa de aniversário, não é mesmo? A festa do seu alfabeto. E eu já trabalhei isso com vocês. Quando nós vamos em uma festa, nós recebemos um convite. Muito bem! Quem falou aí em casa? Um convite. Lembram que nós confeccionamos até um convite de festa junina. Então, as letrinhas do alfabeto, elas também receberam um convite. Vamos lembrar o que que precisa ter no convite? O dia, o dia da festa. Olha só, dia 18, é o dia da festa do seu alfabeto. O local, onde é a festa? Ah, no clube social de alfabetolândia. E que horas que os convidados têm que estar lá? A partir das 20 horas. 20 horas já é noite, né? Ou 8 horas da noite. Traje, olha só, neste convite, a esposa do seu alfabeto colocou até o traje que eles têm que ir. Traje a rigor. Obrigada, esposa do seu alfabeto. Foi ela que planejou a festa? Foi ela que pensou na festa? Então, ela que assinou a festa, né? Mas, em nome do seu alfabeto também. Vamos lembrar aqui, então, ó. Vamos fazer uma ficha da capa do livro, né? Vamos lembrar sobre esse análise que nós fizemos do livro. Título. Qual é o título mesmo? Quero ver quem lembra. Quem prestou atenção na história da profe? Muito bem! O aniversário do seu alfabeto. É um título grande, né? Mas, tudo isso daqui, ó, é o título. E o escritor, vocês lembram o nome do escritor? Quem é que eu até mostrei a foto? Vamos ver? Amir Piedade. Ele é o escritor. Ele que planejou a história e ele que escreveu a história. Mas, ele teve uma parceria. Lembram que eu falei? Os livros, quando tem as figuras, né? É um ilustrador quem faz. E no livro do Amir, quem é o ilustrador? Luiz Gesine. Olha só! Ele é o ilustrador, né? ele que desenhou todas as figuras que tem no livro. E a editora? Lembram quem é a editora? A editora é quem produz o livro, né? Várias máquinas que tem lá, eles que vão produzir os livros. Quem é a editora? Cortez. Essa editora gostou do livro e resolveu publicar. Mas, este livro, ele tem um assunto. Qual é o assunto deste livro? Vamos ver quem prestou atenção na história, quem, aí, está ligadinho. Muito bem! Quem falou o aniversário do seu alfabeto. Quem eram os convidados? As letras. As letrinhas eram as convidadas. Então, aqui, nós fizemos uma análise da capa do livro. Vamos para a próxima? Olha só! Agora, você vai pegar o teu caderno, você já escreveu a data, você já colocou o teu nome, agora escreve lá, análise do livro. Bem bonito! Põe lá! Análise do livro. Nós vamos deixar registrado aí no teu caderno a nossa aula de hoje. Vamos lá, então? Agora, escrevam título. Lembrando que vocês têm que dar aqui, um parágrafo respeitando a margem. Então, escrevam lá. Título. Já escreveram? Fácil essa palavrinha, né? Então, qual é o título mesmo do nosso livro? Vamos lá! O, põe lá! O, dá um espaço, porque agora nós vamos escrever uma outra palavrinha, aniversário. O aniversário. Olha que palavra grande é esta, né? É aniversário. Olha só o que aconteceu aqui na minha página do meu caderno. Cheguei no final da linha. Eu vou ter que passar para a linha de baixo. como é a continuação da frase, eu vou fazer bem juntinho aqui com a margem. Então, o aniversário do, põe lá, do, espaço, seu, alfabeto. Então, este é o título, né? que nós vimos que é o nosso livro. O aniversário do seu alfabeto. Agora, você vai pular uma linha, pula uma linha, você pode até colocar o dedinho lá para dar o parágrafo, né? Para dar esse espaço e vai escrever autor, que é muito importante também nós sabermos quem é o autor. Procure sempre ter esta curiosidade. Profe, quem escreveu este livro? Sempre pergunte para a tua professora. Vamos lembrar, então, quem é? Amir, põe lá, Amir, piedade. Este é o nome do autor. Nós fizemos uma fichinha aí no caderno também, né? Então, agora, você pode até desenhar as letrinhas, desenhar talvez a letra do teu nome, né? Qual é a primeira letra do teu nome? Faz aí um desenho dela bem colorida, bem bonita. E aí ficou, então, a fichinha que nós analisamos o livro que nós estudaremos esta semana. Todo mundo conseguiu escrever? Escreva bem bonito, bem caprichado. Isso. E aí, o espaço que sobrou do teu caderno, da tua folha, você faz um desenho, você pode desenhar as letras do alfabeto, quais letras você já conhece, qual letrinha você mais gosta? pode desenhar também uma festa de aniversário, né? O que que tem no aniversário? Uns balões, uns doces? Combinado? Muito bem, então, hoje foi esta nossa aula, né? Eu espero vocês amanhã. Até mais! vem aí, matemática! Olá, sou a professora Luzia, da Escola Coronel Cláudio, já estive aqui algumas vezes falando com vocês, para ensinar e aprender matemática. Novamente, nós vamos trabalhar com a matemática. Tanto na escola, como aqui também nas aulas da TV, sempre nós temos alguma coisa para começar. Qual seria? o nosso objetivo, o que nós pretendemos alcançar com esta aula? Vamos ver? Resolver situações problema com a ideia de parcelas iguais e distribuição igualitária. A palavra igualitária vem de igual. Parcelas, nós vamos lembrar de uma operação da adição. Vamos ver o que será que nós precisamos para começar a trabalhar com essas parcelas iguais. O nosso desafio hoje vem em forma de jogos e jogos sempre trazem regras combinadas para que a gente possa alcançar o nosso objetivo final. Vamos ver na tela qual seria o nosso primeiro desafio? Quanto tem? É uma pergunta. E quais são as regras? Cada um, na sua vez, escolhe um cartão. Dizer o nome do que escolheu. Quanto tem? Responder a pergunta da ficha. Se acertou, marca um ponto. ganha quem estiver mais atento e prestando atenção. Sempre quando nós jogamos ou estamos fazendo alguma atividade, o que a gente ganha são conhecimentos, são aprendizagens. Nem sempre a vitória é o mais legal, o mais bacana de um jogo. O mais legal mesmo é a gente conseguir o nosso conhecimento. Diz ali, quanto tem é o nome do nosso jogo. Vamos sortear para uma ficha. Qual seria a nossa primeira ficha? Vamos colocar aqui na nossa marcação. O que é? Ah, é um doce. Muito bem. Quanto tem? Vamos conferir se você acertou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. seis doces. Qual é a pergunta? Quantas cerejas tem nos doces? As cerejas estão aqui. Vamos lá. Começamos no primeiro doce. Quantas cerejas tem? Uma. Vamos colocar uma. Mais, nós vamos usar o sinal representando que eu vou acrescentar mais alguma coisa. O próximo doce tem quantas cerejas? Uma. Então, vamos colocar ali. Uma. Terminou os doces? Não. Então, tem mais, mais uma cereja. Vamos colocar lá. Uma. Como não terminou ainda, vamos continuar. Mais, uma cereja. Não terminou ainda, mais, mais uma cereja. Nós temos uma, 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 uma. Não terminou ainda, mais uma cereja. nós temos aqui, nós temos aqui, quantas vezes, aqui a professora está colocando a palavra vezes, quantas vezes eu repeti o número um. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, vamos colocar o número seis. Seis vezes eu repeti o número um. E agora eu vou usar outro símbolo, outro sinal, que é o sinal de igual. Seis vezes eu repeti o número um, é igual a quanto? Vamos conferir lá, você respondeu lá no começo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis. Seis vezes eu repeti o número um, é igual a seis. nós vamos escrever novamente de uma forma diferente. Seis, e agora eu vou usar ao invés da palavra vezes, o símbolo que representa o sinal de vezes. Seis vezes o número um é igual a quanto que eu tinha que eu já descobri aqui? Seis. Se você disse que era um doce, se você acertou que era um seis, e você conseguiu chegar na resposta, você marca um ponto, você já está com um ponto aí na nossa brincadeira de quanto tem. Vamos fazer um sorteio de uma outra ficha? Vou tirar esses números daqui e vamos ver outra coisa. Vamos ver se você descobre o que seria que tem? O que será que tem na próxima ficha? Vamos lá? agora eu tenho patos. Quanto tem? Um, dois, três, quatro, cinco. A pergunta é quantas patas tem os patos? Agora eu preciso pensar nas patas de cada pato. Quanto tem? Uma, duas. Vou colocar o número dois. mais, porque eu tenho mais um pato aqui. Uma, duas. Mais, eu vou colocar o sinal, uma, duas. A professora fica com a mão aqui pra gente não perder a nossa contagem, isso é muito importante. Mais, uma, duas. mais, uma, duas. Quantas vezes eu repeti o número dois? Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco vezes, a palavra vezes já está aqui, cinco vezes eu repeti o número dois. Cinco vezes o número dois é igual a quanto? Vamos conferir aqui nas patinhas? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, eu tenho aqui igual a dez. Vamos escrever novamente, só que agora com o símbolo, o sinal da palavra vezes. Cinco vezes o número dois é igual a dez. Se você disse que eram patos e você respondeu que nós tínhamos cinco patos e você conseguiu chegar nas dez patas dos patos, você marca mais um ponto, você conseguiu mais um acerto. Vamos ver o nosso próximo desafio? o que será que temos agora nas fichas? Vamos lá para a nossa próxima figura. Uh, nós temos aqui um animalzinho. Vamos lá, o que é? Aranha. Quantas aranhas tem? Uma, duas. Este foi fácil de ver, mas a pergunta é quantas patas tem as aranhas? Então, vamos lá. Aranha tem bastante patas. Vamos conferir lá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito patas. Eu só tenho uma aranha? Não, então eu tenho que pôr o símbolo do mais, mais, quantas patas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Mais oito. Tenho mais aranhas? Não. Então, agora eu tenho quantas vezes eu repeti o número oito? Uma, duas. Duas vezes o número oito é igual a, vamos conferir no total? O importante é sempre a gente colocar o dedinho onde eu estou contando, pra mim não me perder. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. As duas aranhas juntas têm dezesseis patas. Vamos repetir com o símbolo do, da palavra vezes? Duas vezes o número oito é igual a dezesseis, que a gente já tinha a resposta aqui. Se você acertou que era aranha, que tinha duas aranhas e que eram dezesseis patas, marca mais um ponto aí. E vamos para o nosso próximo desafio? Vamos lá. Qual seria a nossa próxima ficha? Novamente, nós temos um animal. Qual é? Um elefante. Muito bem, são elefantes. Agora a pergunta é, quantas patas tem os elefantes? Vamos lá? Diferente da aranha, diferente dos patos. Um, dois, três, quatro. Quatro patas. Tem um elefante só? Não. Então, eu tenho que usar o sinal de mais. Quantas patas? Uma, duas, três, quatro. Tenho mais elefantes? Não. Então, quantas vezes eu repeti o número quatro? Uma, duas. Duas vezes o número quatro. Duas vezes o número quatro é igual a quanto? Vamos conferir aqui? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. vamos fazer a mesma coisa escrevendo de um modo diferente. Duas vezes o número quatro é igual a oito. Muito bem. Se você disse elefante, dois elefantes e oito patas, marca mais um ponto. e vamos ver a nossa próxima ficha? Você já está prestando atenção e você está bem concentrado nas suas respostas. Vamos lá? O que é? Estrela. Muito bem. Quanto tem? Uma, duas. A pergunta é quantas pontas tem as estrelas? Vamos lá. Vou deixar meu dedo marcando a primeira. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco. Só tem uma estrela? Não. Então, nós vamos usar o sinal do mais, mais uma estrela. Quantas pontas? Uma, duas, três, quatro, cinco. cinco. Quantas vezes eu repeti o número cinco? Uma, duas. Duas vezes o número cinco é igual a quanto? Vamos conferir aqui? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Uma dezena exata, o número dez. Lembram quando nós vimos dezenas exatas? Vamos repetir novamente aqui? Duas vezes o número cinco é igual a dez. Muito bem. Se você disse que eram estrelas, que tinha duas, e que as pontas totalizavam dez, muito bem. Marca mais um ponto aí. Vamos tentar mais uma vez? O que será que vai aparecer pra gente agora? Vamos ver lá? Olha só, são triciclos. Quantos são? Um, dois. A pergunta é, quantas rodas tem cada triciclo? Vamos ver lá? Uma, duas, três. A própria palavra já diz tri. Tri vem de três. Três rodas. Três. Só temos um? Não. Temos mais um. Quantas rodas? Uma, duas, três. Quantas vezes foi repetido o número três? Duas vezes. Duas vezes o número? Três. Duas vezes o número três é igual a quanto? Vamos conferir aqui? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. É igual a seis. Vamos escrever novamente com o símbolo? Duas vezes, com o sinal de vezes, duas vezes o número? Três é igual a seis. Muito bem. Se você respondeu que era um triciclo, podia até dizer que seria um veículo lá. Ele tem três rodas e ao total seis, você marca mais um ponto. Você conseguiu fazer quantos pontos aí na nossa brincadeira do quanto tem? Está anotando? Vamos ver qual seria o nosso próximo desafio? Olha lá na tela. O que aparece para nós agora? Vamos jogar na malha quadriculada? Quanto tem? Todo jogo tem regras. Qual seria a regra? Colocar na malha quadriculada as figuras e distribuir igualmente. Desafio. As linhas devem ter o mesmo número de figuras ou objetos. E da mesma maneira, as colunas devem ficar com um número igual de figuras ou objetos. Descobrir quantas figuras tem no total. Vamos ver lá? Agora nós estamos falando em malha quadriculada. Malha quadriculada. Então nós temos aqui uma malha e nós temos que descobrir quanto tem. Vamos lá. Objetos ou figuras. Vamos pegar os objetos. Ó. Temos alguns objetos. Distribuir de forma igual. Se eu pus um aqui, eu posso pôr aqui. Na mesma coluna tem dois. Vou seguir a linha. Se eu pus dois aqui, dois aqui, aqui deveria ter dois. Eu tenho um, dois, três na linha. Um, dois, três na linha. E nas colunas eu tenho dois. Distribuir de forma igual. Então vamos ver lá. Lembram-se da malha quadriculada? Nós temos as colunas e as linhas. Quantas linhas eu usei? Duas. Duas linhas. Vezes quantas, vamos pôr o sinalzinho de vezes. Quantas colunas? Uma, duas, três. Vezes três colunas. É igual a quantos objetos, no caso dados, que nós tínhamos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Igual a seis. Duas linhas vezes três colunas é igual a seis. E se eu distribuísse ele de forma diferente? Usando agora mais linhas. Quantas linhas eu usei? Uma, duas, três. Então não foram só duas, foram três. Quantas colunas eu usei? Uma, duas. Três vezes dois é igual a um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu vou ter o mesmo resultado que é seis. Porque a quantidade de objetos não mudou. O que mudou foi a forma com que eu distribuí os objetos na malha quadriculada. Vamos tentar com outra coisa agora? Agora, vamos tentar aqui com uma figura, porque nós falamos em figuras e objetos. Olha, aqui eu tenho uma coruja. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Terminou as corujas. Ficou a mesma quantidade em cada linha? Ficou. Ficou a mesma quantidade em cada coluna? Ficou. Então, agora vamos conferir? Olha lá. Quantas linhas eu usei? Uma, duas, duas linhas, vezes quantas colunas? Uma, duas, três, quatro. Vezes quatro colunas. É igual a quantas? Quantas corujas eu tenho? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. É igual a oito. E se eu trocar a posição delas, mas obedecendo a mesma regra, que é não deixar quantidades diferentes na linha e na coluna? Vamos mudar aqui, então. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora, eu coloquei aqui, uma, duas, três, quatro linhas. Usamos quatro linhas. Vezes, quantas colunas? Uma, duas. Duas colunas. É igual a quantas corujas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. A quantidade de corujas não mudou. O que mudou foi a maneira com que nós colocamos na malha quadriculada. E a malha quadriculada é bem bacana pra gente fazer bastante desenhos e brincar de formas e maneiras diferentes. Vamos tentar com outra figura? Alguém andou por aqui e deixou umas marquinhas. Vamos distribuir essas pegadinhas? Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Usamos toda a nossa linha. Quantas linhas nós usamos? Uma, duas. Duas linhas. Vezes, quantas colunas? Uma, duas, três, quatro, cinco. Vezes cinco colunas. É igual a quanto? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Uma dezena exata, porque termina na unidade zero. Lembram das dezenas? É importante a gente estar lembrando. Se eu mudar a posição com as mesmas figuras. Vamos ver como é que fica? Vamos pegar elas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, nós usamos quantas linhas? Uma, duas, três, quatro, cinco linhas. Vezes, quantas colunas? Uma, duas. Duas colunas. É igual a uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez pegadinhas. Viram lá? Distribuindo de formas diferentes, não alterou a minha quantidade. Vamos ver qual é o nosso próximo desafio na tela? Presta atenção lá. Louco por um ossinho. Os lobisomens podem parecer assustadores, mas o lobisomem lorival gosta mesmo de coletar ossinhos na lua cheia. Dessa vez, ele conseguiu juntar nove ossinhos e quer enterrá-los igualmente em três buracos que cavou. Quantos ossinhos serão colocados em cada buraco? Distribua-os para descobrir. Então, o nosso lobo lorival está aqui. E os buracos que ele cavou. Quantos ossinhos ele juntou? Vamos conferir lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove ossinhos na lua cheia. E agora, ele precisa distribuir igualmente. Para você não se perder, você deve fazer o seguinte. Coloquei um ossinho neste buraco, vou colocar um neste e um neste. Então, todos eles estão com um ossinho. Sobrou o ossinho aqui. Então, vamos novamente. Um aqui, um aqui e um aqui. Igual dois ossinhos. Ainda sobrou o ossinho aqui. Vamos distribuir mais uma vez. Distribuiu em três buracos e cada buraco ficou com um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Ele conseguiu fazer a divisão de forma que ficou igual em cada buraco. Vamos ver qual é o nosso próximo desafio na tela? Acompanhe. Esta é a Samara. Ela gosta muito de biscoitos. Samara come três biscoitos por dia. Ela quer saber quantos comerá em uma semana. Vamos ajudá-la? Samara veio nos visitar também. Vamos ver lá na tela uma maneira de nós ajudarmos ela a organizar esses biscoitos? Preste atenção lá. Completando uma tabela com os dias da semana. Para depois nós respondermos quantos biscoitos ela come. Toda tabela tem um nome. Vamos dar um título aqui para a nossa tabela. Biscoitos da Samara. Samara está aqui. Dias da semana. A gente já viu os dias da semana. Outra vez aqui em outras aulas aqui nas nossas aulas da TV. Vamos ver lá? Me ajudem lá. Domingo, primeiro dia da semana. Depois, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. O que é a dica que eles nos deram? Que ela come três biscoitos por dia. Então, domingo, um, dois, três. Segunda, um, dois, três. Na terça, um, dois, três. Na quarta, um, dois, três. Na quinta, um, dois, três. Na sexta, um, dois, três. E no sábado, um, dois, três. Vamos ver lá as perguntas. O que nós precisávamos descobrir mesmo? Vejam lá. Quantos biscoitos Samara comerá em uma semana? Vamos ver aqui na nossa tabela, conferindo quantos biscoitos ela comerá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte e vinte e um. Lembram-se que a professora falou que era fácil de organizar na tabela para ter a informação? Nós conseguimos rapidinho quantos biscoitos ela conseguiu comer durante a semana. Tem mais uma questão para a gente responder lá. Vamos ver qual é? Se sua mãe deixasse comer só no sábado e domingo, quantos biscoitos ela comeria? Vamos ver aqui. Segunda, ela não vai comer. Vamos tirar. Terça, ela não vai comer. Quarta, ela não vai comer. Quinta, ela não vai comer. E sexta, ela não vai comer. Somente no domingo, um, dois, três. E no sábado, um, dois, três. Ao total, seria contar junto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, saberíamos que ela ia comer, no sábado e domingo, seis biscoitos. Será que conseguimos alcançar o objetivo desta aula? Vamos ver lá? Resolver situações e problema com a ideia de parcelas iguais e distribuição igualitária. Muito bem. Conseguimos fazer várias operações, adições com parcelas iguais, quantidades iguais. O igualitário é vindo a palavra igual. Toda aula precisa fixar o nosso conteúdo, a gente aprender melhor. Então, vamos ver lá? Qual é a nossa tarefa? É muito parecida com a primeira situação que nós fizemos das fichas. Você vai observar o que você tem, vai contar, vai anotar nos quadrinhos a quantidade que tem, indicada, e vai encontrar a resposta, no caso, para as nossas adições de parcelas iguais. Eu acredito que você vai conseguir fazer sozinho, porque você já prestou atenção e estava bem concentrado durante a nossa aula. Até a próxima! Vem aí! Educação Física. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam se cuidando em casa. Eu, a professora Marciele, a professora Cláudia e a professora Lilian, vamos trabalhar hoje sobre higiene e alimentação saudável. Todos os nossos hábitos influenciam de maneira significativa na nossa qualidade de vida e também na nossa saúde. É importante aprender a comer um pouquinho de tudo. Alimentar-se bem é manter uma dieta equilibrada, comendo todos os nutrientes necessários, como carboidratos, proteínas, gorduras, frutas, para sentir-se bem e feliz. Outra coisa importante é beber muita água. Temos que beber, o recomendável é 2 litros de água por dia. É o equivalente a 4 garrafinhas iguais a essa. E o importante é a água pura, não somente em sucos e outras bebidas. Ainda sobre a nossa alimentação, é importante o consumo de fibras alimentares, que encontramos em frutas, legumes, verduras. Elas ajudam no funcionamento do nosso organismo e a ter uma vida mais saudável. Sobre a higiene, nessa época de pandemia, a grande maioria realiza frequentemente muitos hábitos de higiene, como lavar as mãos. Outros hábitos comuns é escovar os dentes, tomar banho, pentear os cabelos. Tudo isso faz parte do nosso dia a dia. Na nossa primeira atividade, as professoras deverão classificar os objetos, os produtos, como alimentação saudável e higiene. Elas irão vendar os olhos e com os olhos vendados, sem enxergar nada, irão pegar os objetos e tentar descobrir qual a classificação deles. Vamos lá? A professora Cláudia pode pegar o primeiro objeto. Sinta o objeto, tente ver o que é. Pode falar, Cláudia. Eu acho que é alimentação saudável. Então, isso é uma cebola, realmente se enquadra na alimentação saudável. Muito bem, professora Cláudia. A professora Lílian pode pegar o objeto. O que seria isso? Eu acho que isso se enquadra em higiene. Muito bem, professora Lílian. Isso é um sabonete e se enquadra na higiene. Vamos lá para o próximo, professora Cláudia. A professora Cláudia. Eu acho que esse também é de higiene. Muito bem. Este daqui é um fio dental e se enquadra na higiene. Vamos lá, professora Lílian. Bom, como está parecido com uma fruta, né? Se enquadra na alimentação saudável. Muito bem. Então, aqui temos uma laranja e ela se enquadra na alimentação saudável. Vamos lá, professora Cláudia. Eu acho que pode ser de higiene. Será que eu estou certa? Isso mesmo. Aqui temos uma pasta dental e se enquadra na higiene. Professora Lílian. Hum, isso é conhecido. Alimentação saudável, garrafinha de água. Muito bem, professora Lílian. Garrafinha de água nós usamos bastante durante as aulas. Isso enquadra na alimentação saudável. Professora Cláudia. Eu acho que este também é de higiene. Muito bem. Temos uma escova de dente e também se enquadra na higiene. Professora Lílian. Hum, deixa eu pensar. O que seria isso? Alimentação saudável, profe? Será, professora? Não sei. Esse é um cortador de unha. E esse se enquadra na higiene, professora. Professora Cláudia. Opa, esse é grande. Será que é esse? Será que é alimentação saudável, professora Marcieli? Isso. Aqui temos uma fruta, um mamão. E ele se enquadra na alimentação saudável. Muito bem. Professora Lílian. Acabou. Então, aqui temos vários objetos, vários produtos, designados na higiene e na alimentação saudável. Agora você tenta em casa também procurar objetos e tentar adivinhar. Ok? Agora a nossa próxima atividade é um jogo de perguntas e respostas com um circuito. O circuito você pode organizar com tênis, bichinho de pelúcia, pantufa, chinelo. Pode utilizar uma corda, cadeira e até mesmo um cabo de vassoura. O que você tiver na sua casa para poder fazer o circuito. Vai juntar vários itens de higiene e alimentação saudável e organizar algumas perguntas para brincar. A nossa primeira pergunta, prestem atenção, professoras. Qual produto usamos para lavar os cabelos? Vamos lá. Corre, corre, pula, acha. Vamos ver quem acha primeiro. Muito bem, professora Lílian. É o shampoo. Que é um produto de higiene. Muito bem. Nossa próxima pergunta. Prestem atenção, professoras. Nessa época de pandemia, devemos lavar mais as mãos. Usamos água e... Vamos lá. Correndo. Saltou. Vamos ver quem acha primeiro. Muito bem, professora Cláudia. É o sabonete. Também um item de higiene. Mais uma pergunta. Agora eu quero que vocês achem um alimento saudável. Vamos lá, professoras. Muito bem, professora Lílian. É isso, a professora Cláudia também. Uma maçã e uma polcã. Muito bem. Os dois se enquadram na alimentação saudável. Próxima pergunta. O que é importante fazer após todas as refeições? Vamos lá. Esse tem mais uma opção de resposta. Vamos ver quem acha primeiro. Vamos lá, professora. Muito bem. A escova de dente. Escovar os dentes. A pasta de dente também. Muito bem, professora Cláudia. É utilizado após todas as refeições. Escovar muito bem os dentes. Muito bem. Próxima pergunta. O que devemos tomar pelo menos 2 litros por dia? Vamos lá. Vamos ver quem encontra primeiro. Isso. Muito bem. A água, né? A garrafinha com água. Excelente. Esse enquadra na alimentação saudável. Muito bem, professoras. Nossa última pergunta. Que alimento possui um açúcar natural? Vamos ver quem acha primeiro. Muito bem. As frutas, né, pessoal? As frutas têm um açúcar natural. Seja o mamão, a laranja, a maçã. E faz muito bem para o nosso organismo. Muito bem, professoras. Muito bem, crianças. Gostaram das nossas atividades? Lembrando sempre de manter uma alimentação saudável e hábitos de higiene. Agora, com essa pandemia, temos que lavar muito as mãos e usar sempre álcool em gel. As professoras, né, pegaram os objetos. Isso. Todo mundo se higienizando. Muito bem. Ok? Até a próxima aula. Tchau, tchau. Vem aí, educação infantil. 5, 4, 3, 2, 1, para e saia. Onde é que vocês pensam que vão? Ah, ah, ah. Ei, Psyu, você que está em casa, está preparado para mais uma semana de aventuras? Sim, que legal, porque hoje nós vamos fazer uma viagem muito especial. Sabe para onde? Para o espaço. E você que está em casa vai me ajudar. Mas pensando um pouquinho, o que precisamos para viajar até o espaço? Para nos ajudar nessa grande viagem, hoje nós teremos a presença do professor Jonathan, que vai nos mostrar algumas coisas muito importantes que precisamos para a nossa viagem. Está preparado? Vamos assistir juntos? Olá, crianças. Tudo bem? Eu sou o professor Jonathan e hoje estou aqui para prepará-los para uma super viagem para o espaço. Vocês sabem o que é preciso para ir até o espaço? Para ir até o espaço, nós precisamos do foguete, que é um meio de transporte espacial. Vocês sabiam o que é o foguete, que leva as naves espaciais, os equipamentos e os satélites para o espaço? Hoje eu vou contar para vocês também algumas curiosidades sobre o astronauta. Você sabia que é esse profissional que pilota a nave espacial? Aqui no Brasil, nós temos um astronauta. O nome dele é Marcos Pontes. Foi o primeiro astronauta brasileiro a viajar para o espaço. Marcos Pontes, quando era pequenininho, estudou bastante. Igual vocês estudam aqui no Vem Aprender. Hoje ele é tenente da Força Aérea Brasileira, piloto de caça e astronauta da NASA também. Olá pessoal, aqui quem fala é Marcos Pontes, astronauta brasileiro diretamente da Estação Espacial Internacional. Lá em 2016, participou da Missão Centenária, em comemoração aos 100 anos da primeira vez que Santos Dumont voou no 14 Bis. Quando Marcos Pontes foi para o espaço, ele ficou 10 dias em uma estação espacial. Você já conhece uma estação espacial? Vamos conferir agora algumas fotinhos de uma. Agora nós vamos aprender como vivem os astronautas enquanto estão no espaço. O que será que eles comem? Vamos ver como eles fazem para tomar água? Mas vocês sabem como o astronauta dorme? Vocês sabiam que é dentro de um saco? Esse saco precisa estar bem amarradinho para eles não flutuarem, porque no espaço não existe nem a gravidade, nem o ar. As luzes nunca se apagam. Por isso, para dormir, eles precisam estar de... Máscara! Viram, crianças, quantas coisas legais sobre o astronauta a gente viu hoje? Eu acho que se vocês estudarem bastante, vocês também podem ser um astronauta. Agora, nós vamos viajar com a Prof. Dani em uma aula super legal sobre o astronauta. Vamos lá? Viram, crianças, quantas coisas interessantes sobre o foguete e sobre o astronauta? Vocês sabiam que o foguete é um meio de transporte espacial? Isso, agora que a gente já sabe de muitas coisas, nós vamos brincar. E você hoje vai ser o astronauta. Para isso, a Prof. Dani trouxe três foguetes. E aqui estão eles, um azul, um amarelo e um vermelho. A nossa primeira viagem vai começar pelo foguete azul. Ele vai nos levar até uma estação espacial. Você lembra o que é uma estação espacial? Hum, isso mesmo! A estação espacial é o lugar onde abriga todos os astronautas lá no espaço. Então, crianças, você está preparado para essa viagem? Sim? Sim? Hum, mas o que você está fazendo sentado ainda? Levanta do sofá e vamos lá. Preste bastante atenção na sua tela. Vejam lá, crianças. Agora, vocês vão precisar andar um passo para frente. Mais um passo para frente. Para o lado. Para trás. Cuidado! Para o lado novamente. Para a frente. E você chegou nesta estação espacial. Agora, nós vamos para a nossa próxima viagem. Mas agora, em um foguete diferente. Vou dar uma dica para vocês. Nós vamos no foguete que está no meio. Que cor ele é? O foguete amarelo. Muito bem! Vocês são muito inteligentes. Mas vejam, crianças, que o nosso foguete amarelo tem algo especial. Ele tem o sol e uma estrela. Por que será? Será que nós vamos viajar para o sol? Hum, eu acho que não. Lá é muito quente. Por que será, então? Eu acho que é porque nós vamos aprender sobre o dia e a noite. Para isso, a prof. Dani vai precisar tirar aqui. Tirar o sol. E também vamos tirar a estrela. Vocês sabiam que o sol também é uma estrela? E o sol aparece... Olha, nós vamos usar isso aqui. E o sol aparece quando está dia. E a estrela, quando está noite. Muito bem! Como o sol também é uma estrela, ele tem luz própria e calor. Sem o sol, a gente não conseguiria viver, né? Ele é importante pela nossa vida. Então, nós temos aqui o astronauta. O nosso astronauta vive no espaço sempre como flutu... Sempre flutuando, pessoal. Vejam lá. Então, crianças, quando está aparecendo o sol, que lado será que o nosso amigo astronauta está? Muito bem! Quando está dia, tem o sol. E quando está noite? Vejam só! O nosso astronauta fica onde está escuro, onde está aparecendo a estrela. E lá no céu, lá no espaço, o nosso astronauta fica flutuando por conta da gravidade. Muito bem! Vejam, crianças, agora está dia ou está noite? Está dia. E agora? Noite. Esse astronauta é muito esperto. Para onde será que ele vai? Para o dia ou para a noite? Para o dia, crianças. E ele continua flutuando. E agora? Está noite. Vejam que legal! Mas, para a nossa aula de hoje, a Prof. Dani trouxe mais algumas imagens que vocês, como astronauta, vão me ajudar. Vamos lá? A Prof. Dani trouxe aqui, ó, algumas imagens sobre o dia e a noite. A nossa primeira imagem é uma... Um menininho brincando, brincando no parque. Quando a gente brinca no parque? Quando está dia ou quando está noite? Vejam que nessa imagem aparece o sol. Muito bem! Brincamos quando está dia. Então, a Prof. Dani vai colar aqui, ó. Muito bem! Vamos ver a nossa próxima imagem? A nossa próxima imagem é um menino e uma menina. Vejam só! Eles estão usando o quê? Pijama! Quando nós usamos pijama? Quando está dia ou quando está noite? Muito bem, crianças! Quando está noite, usamos o pijama. Vamos lá, crianças! A nossa próxima atividade... A nossa próxima figura. A criança está fazendo uma atividade. Conte para a Prof. Dani. Quando vocês realizam a atividade? Quando está dia ou quando está noite? Realizamos a nossa atividade de dia, né? Então, a Prof. Dani vai colar aqui, ó. Muito bem! Agora, crianças, vamos para a nossa próxima imagem. Essa imagem, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Vejam! Essa criança está dormindo. Quando a gente dorme? De dia ou de noite? Muito bem! Podemos dormir de dia também. Mas vejam na janela. O que está aparecendo? Está noite! E lá está a Lua, né? Lá no céu aparece a Lua. Então, nós dormimos quando está noite. Joia! A Prof. Dani vai colar aqui. E a nossa última imagem. Vejam só! É uma amiguinha que está assistindo. Assistindo, vem aprender. Quando a gente assiste, vem aprender? De dia ou de noite? De dia, né? Todos os dias. Então, a Prof. Dani vai colar aqui. Muito bem, crianças! Viram que legal essa atividade? Agora, você já sabe o que é dia e o que é noite. E para continuar a nossa brincadeira, eu trouxe um jogo bem legal. É sobre o dia e a noite. Então, preste atenção aí na sua telinha que você é o astronauta e vai brincar. Vamos lá? Vejam, crianças! No céu, aparece o Sol e as estrelas. Ou seja, o dia e a noite. Agora, você é o astronauta. Vamos brincar? Você deve pular para o lado que está dia. Um, dois, três e já! Muito bem, você acertou! Vamos continuar, crianças! Você deve pular para o lado que está noite. Um, dois, três e já! Ok, você é muito esperto. Mais uma vez. Dia, pode pular. Muito bem, criança! Você acertou! E agora, você deve pular aonde está noite. Joia! É isso aí, pessoal! Dia, prepara para pular. Um, dois, três e já! Muito bem, você acertou! E agora, atenção! Noite, já! Pode pular! Ok! Você é muito esperto! Muito bem, crianças! Viram que brincadeira legal? E vocês sabem que até as professoras gostaram dessa viagem do dia e da noite e também estão brincando? Uhum! Professora Luciana está fazendo uma brincadeira bem legal! E agora que você já sabe sobre o dia e a noite, você pode continuar brincando com ela. Vamos ver juntos? Vamos brincar? Olá, crianças! Tudo bem? Olha, eu sou a professora Luciana e eu vim lá do CEMEI Tarsila, porque eu fiquei sabendo que vocês, essa semana, estão aprendendo muitas, muitas curiosidades sobre os astronautas e o foguete. Então, como esse tema é muito interessante e eu gosto dele, eu resolvi fazer uma brincadeira com vocês. Vocês topam brincar comigo? Então, vocês vão precisar fazer uma risca no chão, que vocês podem fazer de giz, que vocês têm em casa, ou um pedacinho de tijolo na calçada, que também vai fazer um risquinho. De um lado, nós vamos colocar a letrinha A do nosso lado esquerdo e a letrinha F do nosso lado direito. Então, agora, vocês vão chamar a mamãe, vão chamar o papai, os teus irmãozinhos, ou um amiguinho que esteja assistindo as aulas com vocês, para que a gente possa estar brincando. Vocês topam brincar comigo? Vamos lá? Crianças, eu convidei duas professoras para brincar conosco. A professora Gisele e a professora Laísa. Então, agora, elas vão subir em cima da linha. Muito bem! E quando eu falar a palavra astronauta, elas vão pular para o lado esquerdo. E quando eu falar a palavra foguete, elas vão pular para o lado direito. Se alguma delas errar, ah, que tristeza, elas vão sair da brincadeira. E vai ganhar quem acertar todas. Vamos lá? Foguete! Foguete! Astronauta! Foguete! Astronauta! Astronauta! Foguete! Ah! A professora Gisele errou! Que peninha! Tchau, prof! E a professora Laísa ganhou! Legal, prof! E aí, crianças, gostaram de brincar? Espero que vocês continuem essa brincadeira aí na casa de vocês. Porque é muito legal, muito gostoso e vocês vão se divertir bastante. Chama a mamãe, chama o papai, chama o irmãozinho. Se tiver alguma coleguinha, convida ele para brincar também. Eu estou muito feliz por estar aqui, por ter brincado com vocês e já estou indo embora. Deixo para vocês um abraço bem gostoso e até a próxima vez. Beijos! Viram, crianças? Que divertido! Até as profs aceitaram embarcar nessa viagem. Agora, nós vamos para a nossa próxima viagem. No nosso último foguete. No foguete vermelho. E é agora que você vai usar os materiais que foram solicitados. Então, nós vamos usar uma folha em branco, uma garrafa descartável e a Prof. Dani trouxe aqui canetinhas. Mas vocês podem utilizar lápis de cor, giz de cera, o que vocês tiverem aí na sua casa. E nós vamos construir uma cápsula do tempo. Nessa cápsula do tempo, você vai fazer um desenho bem especial. A Prof. Dani vai desenhar, deixa eu ver, hum, já sei. Vou desenhar um foguete. Então, vejam lá, crianças. Ah, eu acho que eu consigo desenhar um foguete bem bonito aqui. Vocês vão me ajudar. O meu foguete vai ser colorido, mas a primeira cor que eu vou usar vai ser azul. Vou trocar de cor. Vou usar também laranja. Vocês podem desenhar aí na casa de vocês, crianças. Eu sei que vocês sabem desenhar e que desenham bem bonito. Vou desenhar uma janela aqui. Esta parte do foguete também é muito importante. Quase pronto o meu foguete, crianças. Não esqueçam de vocês tirarem foto do desenho de vocês. Agora, a Prof. Dani vai desenhar quatro corações. Esses corações são bem especiais também. Presta atenção aí, crianças. O meu primeiro coração, eu vou fazer uma letrinha. Vamos ver se vocês conhecem. Essa é a letrinha F. Então, crianças, F de foguete. Mas também é o F de família. Por isso que eu desenhei esse coração aí, representando a minha família. Vou fazer uma outra letrinha. Prestem atenção, crianças. Que letrinha é essa? Letrinha A de astronauta. Mas também é a letrinha de amor. Agora, este coração é muito especial, crianças. Vejam a letrinha que a Prof. Dani vai fazer. Sabem que letrinha que é essa? É a letrinha C. E essa letrinha é para vocês, crianças, que estão todos os dias assistindo o Vem Aprender. É o C de criança. Falta o nosso último coração. Vamos lá. Será que vocês vão adivinhar qual é a letra que a Prof. Dani vai colocar aqui? Vou até mudar de cor. Vou pegar a cor verde. Que letra é essa, crianças? Muito bem. Eu ouvi daqui. É a letra P. É a letra P de professor. Ah, e os professores também são importantes, né? Eles aceitaram embarcar nessa viagem de educar com amor. Bom, o meu desenho está pronto. Agora, nós vamos dobrar bem ao meio, crianças. Aí, crianças, prestem atenção. Nós vamos enrolar esse desenho com muito cuidado e com muito amor. Enrola aí. Enrola, enrola. Muito bem. Quase terminando. Muito bem, crianças. A Prof. Dani enrolou. Agora, nós vamos usar a garrafa. Você vai pegar o seu desenho, que é muito especial, e vai colocar dentro da garrafa. Fecha bem. E a nossa cápsula do tempo está pronta. Então, crianças, agora nós vamos para a parte dos combinados. Eu e você vamos fazer um combinado muito especial. O primeiro combinado é o seguinte. Nós só vamos abrir essa cápsula do tempo quando as aulas voltarem. Tomara que seja logo, né? Nosso segundo combinado. Você tem que guardar essa cápsula num lugar muito seguro. Eu vou guardar a minha cápsula lá na gaveta da minha casa, na gaveta da... A última gaveta. Lá quase ninguém mexe. E você também escolhe um lugar especial. Quando vamos abrir essa cápsula do tempo mesmo? Muito bem. Quando voltar às aulas. E a gente vai poder relembrar dessa aula de hoje, não é? Mas antes de eu mandar a minha cápsula do tempo e o foguete embora, eu preciso avisar algumas coisas para vocês. Amanhã tem mais viagem legal. E para a aula de amanhã, você precisa de alguns materiais. Muito bem, crianças. Para a próxima aula, você vai precisar de brinquedos para guardar na caixa. Uma caixa para guardar os brinquedos. Também vai precisar de brinquedos. Um caixa para guardar os brinquedos. Três almofadas. Três almofadas. Duas cadeiras. Um lençol para fazer um túnel. Um cabo de vassoura. E criatividade para fazer um capacete de astronauta. Uau, pessoal, vai ser muito legal. Agora sim, crianças. Podemos mandar o nosso foguete embora. Vamos contar até três. Um beijo. E até a próxima. Um, dois, três. E até mais. Olá, crianças. Olá, família. Tudo bem? Eu sou a Profidane. E estou aqui para mais um tutorial mão na massa. E hoje nós vamos aprender a fazer bonecos com trigo. Muito legal. Para fazer essa atividade, nós vamos precisar de bexigas, né? Tesoura sem ponta, se precisar, né? Canetinhas de retroprojetor. Uma colher. E trigo. Então, nós vamos começar assim. E a garrafa de pet descartável, que é muito importante. Eu estava esquecendo. Mas faz parte. Olha aqui, ó. Nós vamos precisar colocar três colheres de trigo dentro dessa garrafa pet. A Profidane já colocou duas colheres para agilizar aqui o nosso processo, tá bom? Então, eu vou colocar mais uma apenas. Lembrando que duas colheres já estão na garrafa. Para facilitar, né? A entrada desse trigo aqui na nossa garrafa pet, você pode estar utilizando um lápis de cor, como a Profidane está utilizando aqui, ó. Ou até um palitinho de churrasco, alguma coisa para facilitar. Que esse trigo caia dentro da garrafa. Por isso que você colocou as três colheres de trigo aqui dentro. Você vai pegar a sua bexiga. Vai dar uma boa esticada assim nela, ó. Tá? Para ela dar uma... Uma... Laceadinha, né? Para facilitar a colocação do trigo aqui dentro, ó. Dá uma esticada. Pega a sua cor preferida lá, que você mais gosta, né? E dá uma esticadinha. Depois que você fez isso, se você não conseguir, pede ajuda para um adulto. Porque você vai precisar abrir assim, ó. A tua bexiga. Deixar ela bem aberta. Para colocar aqui dentro dessa boca da garrafa. Tá vendo, ó? Tá vendo? E agora, nós vamos fazer um pouco de barulho, tá, gente? Porque nós vamos colocar esse trigo dentro dessa bexiga. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos ter que apertar aqui, ó. E com isso vai fazer um pouquinho de barulho. Mas não tem problema. Tá, ó. A Prof. Dani também trouxe esse... Essa tigelinha, né? De vidro para que vocês pudessem ver. E porque faz um pouco de bagunça, tá, gente? Não tem como. Você aí na sua casa, você pode fazer na tua... Se você tiver como, né? Pode fazer na parte externa da sua casa, essa brincadeira. Porque o trigo, ele é leve. Então, ele acaba fazendo um pouco de bagunça, tá? E para a mamãe e nem o papai brigarem com a gente. É melhor a gente fazer na parte externa lá da casa. Ou forrar a mesa, não é verdade? Então, vai dando umas puxadinhas aqui na bexiga. Para esse trigo ir entrando, ó. Tá vendo? Dá uma apertada. Ó. Com jeitinho, ele vai descendo, tá? Tem que ter um pouquinho de paciência aí. Fazer um exercício de paciência. Vai descendo esse trigo. Ó. Falei que faz um pouquinho de bagunça. É preciso tirar um pouquinho do ar que fica dentro da bexiga. Então, é inevitável que um pouco do trigo saia de dentro da bexiga, tá, gente? Vocês vão com cuidado aí. Em casa, a gente tem mais tempo também, né? Aqui na TV, acaba que o tempo é apertadinho. Então, ó. Fez isso? Dá uma batidinha. Dá uma arrumadinha, né? E procura aí pedir ajuda para um adulto para ele fazer esse nozinho aqui para vocês da bexiga, tá, ó. Ainda bem que eu trouxe essa tigelinha aqui, né, gente? Olha aí, ó. Tá vendo, ó? Fez um nozinho? Se vocês quiserem, gente, isso é opcional. Se vocês quiserem, porque como é trigo, como a gente vai trabalhar com essa bexiga, a gente vai esticar. Essa bexiga, ela... Você pode dar várias formas para ela, né? Ela fica como quase uma massinha, digamos assim. Se você quiser, você pode cortar uma bexiga. Essa parte aqui, ó, do balão, tá vendo? Da bexiga aqui, ó. Você pode tirar essa parte, abrir a bexiga aqui, ó. Tão vendo? Abre bem e veste essa bexiga nessa outra. Se você quiser, para ficar mais seguro, para você poder brincar em casa e não ter perigo dessa bexiga estourar e acabar fazendo uma bagunça. Aqui, nós vamos deixar como, tá? Porque como vocês viram aqui, ó, a Prof. Dani já trouxe duas bexiguinhas prontas, né? Que eu fiz na minha casa lá e já trouxe pronta para mostrar para vocês como que a gente pode enfeitar essa bexiga. Então, aqui a Prof. colocou um olhinho, fez um cabelinho com a lã, certo? E você pode também enfeitar com canetinhas, fazendo assim, ó, uma roupinha para essa bonequinha, para esse monstrinho, para esse bonequinho aqui. Olha que legal que fica. Pode fazer braços, pernas, né? E olha que legal, você vai poder brincar, esticar, vai poder esticar, amassar. Isso aqui trabalha muito a coordenação motora da criança, ajuda a aliviar aquele estresse, às vezes, porque você amassa e dá diversas formas para essa bexiguinha aqui com o trigo. Estão vendo, ó? E se vocês quiserem fazer esses cabelinhos aqui que a Prof. Dani fez, é muito simples, gente. Só precisam pegar um barbante e uma lãzinha que vocês tenham em casa. Aqui eu trouxe essa aqui. É muito fácil. Você pega o barbantinho, a lã, um pedacinho de fio, você vai enrolar no seu dedinho, ó. E vai contando. Você pode dar dez voltinhas, cinco, quinze. Quanto mais voltas vocês derem aqui, mais cabelo o seu bichinho vai ter. Corta, né? Com um pedaço do próprio fio, você vem aqui, ó. E amarra. Tá vendo, ó? E faz esse amarra, amarra aqui, ó. Bem no meinho da onde você fez o lacinho ali. Fez as voltinhas, tá vendo, ó? Faz bem fortinho esse nó, tá? Depois você vem aqui com uma tesoura e corta aonde tá a junção ali do teu barbantinho. Vai cortando. Tá vendo, ó? Olha que legal. Pronto. Tá feito o cabelinho do nosso monstrinho. Você pode até dar uma de cabeleireira aqui, ó. E dar uma paradinha, deixar mais arrepiado ou mais comprido, né? Com o próprio pedaço do teu barbante, você pode colocar aqui na bexiga o cabelinho do teu bichinho. Fica muito lindo, gente. Sem contar que ele ganha uma forma, né? Você pode desenhar o olhinho, você pode colocar lacinho, né? Fica de acordo com a sua criatividade, com a sua imaginação. E depois que você colocar o cabelinho no teu bichinho, é só brincar. Brincar muito. Estica. Faz uma bolinha. Põe olhinho. Põe narizinho. Põe boquinha. Põe aquilo que você achar melhor. Olha, gente, que legal. Né? E vai brincando. E vai modelando. Ajuda muito a coordenação motora. Ajuda a aliviar o estresse. É uma forma que a criança tem de interagir, né? Ficar ali um momento fazendo formas, usando a criatividade, usando a imaginação. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial, dessa aulinha. Espero que vocês façam em casa. Não se esqueçam de tirar fotos e mandar para a professora de vocês, que eu tenho certeza que ela vai ficar muito feliz em ver que vocês estão fazendo as atividades do nosso programa. Um beijo a todos. Fiquem bem. Chegamos ao final de mais um programa de aulas Vem Aprender. Agora, pegue as atividades enviadas pela sua escola e estude. Baixe também os exercícios que estão no nosso site. isme.pontagrossa.br.gov.br Para assistir novamente este programa, basta acessar a página da Secretaria de Educação de Ponta Grossa, no Facebook ou no YouTube. Pratique as experiências, os exercícios de matemática, escreva e leia muito, muito mesmo. Todas as aulas possuem atividades de leitura e exercícios para você ter cada vez mais conhecimento. Já sabe? Não deixe esse coronavírus atrapalhar os seus estudos. Também, envie para nós o que você está lendo e estudando. Nosso número você já conhece. É o 9165-8345. 9165-8345. Faça o seu vídeo ou foto e mande para nós. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Olha, professora Lúcia, esse é o meu ônibus do arco-íris. Ônibus arco-íris. Material reciclável. Com material reciclável que eu usei do meu livro. Ó, mostre bem certinho o que eu uso. E aqui também tem escrito. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri